Hoje no Joga Fora a gente vai jogar um jogo que tenha o mérito de ser um dos únicos jogos deletados do eShop. Ele foi deletado do eShop porque ele usa imagens que não eram do copyright do cara. Meu Deus. Ele é o popular Meme Run. Meme Run. Vamos lá, vamos jogar esse jogo muito bom. Ele é gerado aleatoriamente, então simplesmente em alguns momentos não tem mais. Que porra é essa, amigo? Não faz sentido. Cara, o que é isso? Ele é gerado aleatoriamente, então ele pode simplesmente gerar um buraco que não pode ser pulado. É simples. É muito bom o game design. Fantástico. Fantástico. Meu Deus, cara. Então, é o que eu tava falando na live do Mini. O ET é ruim? É. Mas olha isso. É. Não tem objetivo. O cara é um autorunner. Só que... Tá, e aí? Talvez pelo fato de a gente estar usando métodos não exatamente legais... Illuminati. Illuminati, cara. Um triângulo, velho. Mais um buraco. Porra, linda bola. Nossa. Cara, que... Quer jogar um pouquinho? Por favor. Você falou que eu... Jesus Cristo. Olha, agora mudou. Memes. Memes. É. Agora mudou. Ah, tem que abaixar. Tá aberto. É. O B abaixa. Abaixa? Isso foi um abaixar? Foi. É, então. Meu Deus, cara. Aperta o X. Aperta o X. X. Abaixei, abaixei, pulei, abaixei, pulei e morri. Cara... Eu devo dizer que é possível que o jogo esteja bugado. Porque a gente tá usando um método, como eu falei, o jogo não exatamente existe no... Talvez esteja a versão não bugada? Não é possível. Ela vai baixar... E nada. Então, é possível que os gráficos estejam bugados por causa que o... O... O jogo foi baixado de forma... Depois que ele foi tirado do eShop. Dito isso, não tem muito que pode mudar, sabe? O máximo que pode mudar é que o gerador de código seja um pouquinho maior. Se eu morri, mas eles tão subindo ainda. É, então. Sei lá, velho. Vou deixar ganhando os Swag Points. É isso aí, né? Acho que... É, chega. Chega dessa merda. Vou parar. Acabou, chega. Fala tchau. Joga fora, velho. Não, isso aí não dá não, velho. Falou. Até mais, galera. Até o próximo. Até o próximo. Isso aí. Se curtiu, dá o like, se inscreve e é nóis, velho. Senão ninguém curtiu isso. Se não curtiu, dá um like, se inscreve. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.